Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Aqui na capital existem prédios centenários como o Colégio Dom Pedro II e a Igreja de São Sebastião, lugares que guardam fatos históricos. Um deles está ameaçado por causa da falta de manutenção. Colégio Amazonense Dom Pedro II, 146 anos de história, quase um século e meio em pleno funcionamento no centro de Manaus. Por estes corredores caminharam e estudaram aqueles que se tornariam a elite da política amazonense, muitos deles já falecidos, como o ex-governador Gilberto Mestrinho e o senador Jefferson Pérez, O conselheiro Josué Filho e o ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, são parte viva da história de uma das escolas mais tradicionais de Manaus. Muitas pessoas importantes, muitas pessoas da área da política, muitos médicos, muitos advogados, pessoas que de vez em quando vêm e renovam a... vêm aqui e fazem esse retrato de que passaram por aqui. A gente também busca fazer um futuro promissor e está exposto os nossos novos nesses registros. É, mas todo o acervo e as memórias estavam abandonadas no porão da instituição. O trabalho agora é tentar recuperar o tempo perdido. A gente tem aqui uma grande tarefa, que é tornar disponível essa documentação devidamente organizada, higienizada para que futuros pesquisadores possam desenvolver trabalhos voltados que interessam tanto a história, a pedagogia, a arquitetura, porque envolve tudo isso. Documentos raros, alguns deles com mais de 140 anos, como este Diário Oficial do Amazonas de 1910, livros de portarias, atas da direção da escola, entre outros. Entre os inúmeros documentos centenários encontrados no Colégio Amazonense Pedro II, está este livro de ofícios de 1892. Nele tem o despacho do então governador Eduardo Ribeiro, que na época cobrava a presença do diretor e dos demais funcionários aqui no colégio. É um ofício aí curioso de 1892, não é porque... Bem, o telefone ainda não era algo muito difundido, mas já estava... já existia em Manaus como um meio de comunicação. E, ao que parece, o governador tenta ligar várias vezes e não há ninguém para atender o telefone, de modo que ele manda um ofício cobrando a presença dos funcionários no horário de trabalho. Um trabalho de recuperação e catalogação dos documentos é feito pelos historiadores. Esta sala vai servir como uma espécie de museu da história dos alunos do tradicional colégio estadual. Arquitetura de estilo neoclássico com elementos medievais e pintura italiana. Assim, é a centenária igreja de São Sebastião. Mas toda essa riqueza guardada em cada detalhe corre o risco de se perder. As pinturas que cobrem o teto até o altar estão se deteriorando. Quando cai a chuva, sobretudo essas chuvas mais fortes, né? Então tem inúmeras goteiras. E, além disso, claro, a infiltração que acaba danificando toda a arte que tem nessa igreja, né? Quanto às intervenções que se podem fazer nesses bens, elas seguem uma série de recomendações e orientações que parte das técnicas de intervenção em bens tombados. Para não ver o fim da história, o Frei criou uma campanha para reformar a igreja. Toda a parte elétrica, muito antiga, começou a ser trocada. Mas ainda é pouco. Devido a sua deterioração, tanto da fiação quanto das inúmeras goteiras, né? Ou seja, problema no telhado. Nós estamos, assim, nessa grande mobilização. Campanha de restauro da igreja de São Sebastião. Pelo ano da misericórdia, ajudem, ajudem a nós restabelecermos o São Sebastião. Ou seja, a igreja de São Sebastião. Manaus esconde muitas riquezas, histórias que ultrapassam gerações. E para o futuro, desfrutar do passado, precisa cuidar do presente. Nesse fim de semana, tem a Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo. Quem ainda não reservou hospedagem, hotéis e pousadas, é bom correr porque restam poucas vagas. A festa começa nesta sexta-feira. Várias atrações fazem parte das programações. De dia na Corredeira do Urubuí. E à noite, na Praça Central da cidade. As pessoas, elas podem vir de forma tranquila, né? Que elas terão aqui realmente seguranças. Poderão se sentir bem, se divertir bem com a sua família. E tenho certeza que você vai voltar em paz, com vontade de voltar outras vezes no município do presente de Figueiredo. Apesar da crise econômica que atinge o Estado, a expectativa é de que mais de 200 mil pessoas visitem a cidade. Por isso, para atender a demanda, esta pousada triplicou o número de funcionários. E olha que restam poucas vagas para o fim de semana. Nós vamos contratar ainda diarista para fazer o atendimento durante o final de semana, o período da festa. De acordo com informações do CATE, o Centro de Atendimento ao Turista, o município possui 23 hotéis e pousadas. O que equivale a cerca de 1.167 leitos. Mas há quem procure por mais tranquilidade e lazer para a família. Este parque aquático oferece chaléis e casas para grupos de até 16 pessoas. Hoje eu posso te garantir, eu já estou com 90% da nossa hospedagem já concluída. O preço da hospedagem varia. O mais barato chega a custar R$ 180,00 a diária para duas pessoas. Já o mais caro, R$ 350,00. A atração nacional Léo Santana abre as programações na sexta-feira. E no sábado, o cantor sertanejo Gustavo Lima. A festa se encerra no domingo na Corredeira do Urubuí. A CBF fez ontem a primeira visita técnica na Arena da Amazônia e adiantou que os preços dos ingressos para o jogo entre Brasil e Colômbia serão divulgados em junho. As vendas começam dia 11. O jogo marcado para o dia 6 de setembro ainda não tem horário definido, mas deve ser à noite. Os ingressos começam a ser vendidos no mês que vem. Os preços dos ingressos só vão ser divulgados um dia antes da abertura das vendas. E o torcedor vai poder comprar pela internet e também nos pontos fixos. Uma exigência do Estatuto do Torcedor. O gerente de competições da CBF disse que a confederação decidiu parcelar a compra em até três vezes. Os preços dos ingressos serão condizentes com a realidade. A gente tem acompanhado de perto os jogos que têm ocorrido aqui na Arena. Não será nada que fuja da realidade, porém, lembrando que é um evento de grande porte, é um evento de seleção brasileira, é um evento de alto nível, que envolve muitos craques. Então, é um evento que precisa ter o valor também dele. Os assentos não vão ser marcados. Técnicos da CBF e os organizadores do jogo em Manaus reuniram para acertar detalhes sobre segurança e infraestrutura. Estão tratando o jogo das eliminatórias como se fosse um jogo de Copa do Mundo. Então, portanto, o caderno de encargos aumenta muito. E uma grande novidade que não foi dita na coletiva. Nós vamos receber 7% do recurso arrecadado do jogo. O modelo do ingresso é esse aí. E o torcedor vai poder guardar de recordação. Duas estrelas são esperadas, Neymar e Rames Rodrigues. A última vez que Manaus recebeu um jogo do Brasil pelas eliminatórias foi em 2003, contra o Equador. E ontem foram as disputas finais da Copa Manaus Mais Verde de futebol de mesa na Zona Leste. O campeonato reforça o crescimento da modalidade aqui na capital. As partidas foram emocionantes. Times como Barcelona, Nacional, Boca Júnior se enfrentaram na final do campeonato Manaus Mais Verde de futebol de mesa no estádio Carlos Amite, coroado Zona Leste da cidade. O torneio reuniu feras do jogo de botão do passado e do presente. O encontro foi maravilhoso porque há muito tempo nós, da década de 80, não jogávamos futebol de mesa. E encontramos essa beleza dessa associação aqui no Carlos Amite, com 16 mesas, coisa que no nosso tempo nós não tínhamos. E vimos que há muita gente praticando esporte em Manaus. Eu acredito que seja uma nova era de ouro do futebol de mesa amazonense. Encontrando amigos do meu pai que tinham mais ou menos a minha idade, quando eles se conheceram eram até mais novos. Os antigos jogadores disputavam a regra de três toques. Já a nova geração acostumada com a disputa de 12 toques, teve que se adequar à antiga regra, especialmente para a Copa. Nesse campeonato aqui, como ela tinha uma regra mais de três toques do que de 12, então nós tivemos que nos adaptar a essas regras. Alguns de nós levamos umas porradinhas por desconhecer a regra, mas nós gostamos dessa regra e nós vamos levar adiante os treinamentos específicos. A disputa foi tensa, levando para as quartas de final oito times, na semifinal apenas quatro e na final dois times. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Tchau.